Com a proximidade da Semana Santa, há uma tradição cristã de comer peixes. Com isso, o pescado já ganhou local especial nos mercados da cidade. Para atrair os clientes que mantêm a tradição de não comer a carne vermelha, o estoque foi aumentado. E as promoções prometem agradar os bolsos dos consumidores. Neste supermercado de Nanuki, tem filé de pescadinha a partir de R$ 9,90 o quilo. Mas quando falamos do tradicional bacalhau, o preço assusta os consumidores. Devido à situação da época da Semana Santa, aumenta o preço do bacalhau. Então é muito difícil para a pessoa hoje vir ao mercado, comprar um pedaço de bacalhau e levar. Estava de R$ 30 e poucos, sobe para R$ 40, semana que vem vai de quanto? Então é muito difícil as pessoas terem na mesa dele, nessa época de Semana Santa, um quilo de bacalhau. Em relação ao preço de outros peixes, ele está subindo, está muito caro. O preço do bacalhau chega a R$ 64,95 o quilo. Existem algumas opções mais em conta. O site em postas varia de R$ 43,99 a R$ 36,99 o quilo. No momento da gravação da matéria, acontecia o reajuste no preço do bacalhau side, esse mais baixo, com postas menores, de R$ 28,75 para R$ 36,99 o quilo. Com a mudança no valor, a dona de casa desistiu de levar o peixe. Se tiver de R$ 28,00 estava bom, mas eles estão aumentando agora, agora. Na hora que a senhora estava comprando, aumentou? Ele falou, vou aumentar agora. Aí eu deixei o peixe. Uma opção mais em conta é a merluza salgada, que está saindo a R$ 18,99 o quilo.